Opa! Boa tarde! Só quentinho. Falou. Deu... 33 e 62. Peraí, 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 meu irmão. Isso aqui tá frio, bro. Sim. Como assim sim? Ué, aqui é longe, né? Que longe, rapaz? O restaurante aqui na esquina. Sei, pô, mas antes eu tive que passar em Nova Iguaçu, Copacabana e Bangu. Porra, não era mais fácil passar aqui primeiro? Era mais fácil também o senhor ter descido e comido lá no restaurante, né? Até porque a gente trabalha o corre de ligação. O senhor foi o último a ligar, infelizmente. Tu tá de sacanagem, meu irmão? Pô, claro que não. A gente tem a mania feia também de achar só porque o nome é quentinho tem que tá quente? Claro que não, pô. Tu não vai no Barzal comprar pé de moleque, aí tu acha o quê? Pô, vai vir um pé de criança de verdade, pô? Tem que ser muito burro, né? Aqui, ó. Aqui. Tome essa merda aqui, olha só. Olha só. Eu vou ligar pra lá, hein? Eu vou ligar pra lá e vou te denunciar, rapaz. Vou fazer uma reclamação de você, mano. Como é que é teu nome? Pernas Cabral. Como é que é? Pernas Cabral. Como é que é? Pernas Cabral. Ah, moleque, toma teu rumo, rapaz. Mete perto daqui. Pô, fode, cara. Caralho. Vem cá, vem cá. Pô, o que foi nessa merda? Vem cá. Dá uma olhada nessa merda aqui. Que que é isso, cara? Purê de batata, arroz maluco, feijão, carne ação. Pois é, mas não foi isso que eu pedi, ô idiota. Aí tu tá partindo pro pessoal. Mas é claro, tu fez a entrega errada, meu irmão. Entrega errada não. Foi escolha pessoal. Cliente de Bangu preferiu a sua quentinha. Eu dei pra ele porque ele é cliente VIP. Porra, tu tá falando sério? Olha pra minha cara. Vê se eu tô de sacanagem. Eu sou profissional. Cliente VIP tem tratamento especial. Até porque o... O cara é da milícia. Bom. Bom, tá. Mas e cadê meu suco? Cadê a porra da sobremesa? Até esqueci também, pô. Tu fica falando e me deixa estressado também. Esqueço as coisas. Ó. Aí. Isso aqui é meu suco? Não, isso é água. Pois é. Tu deu meu suco pro cara de Bangu, né? Não, você pitiba. Ele é da milícia? Não, é meu brother mesmo. E a sobremesa? Sobremesa eu dei pro mendigo. Cara, olha só. Eu vou pessoalmente lá. Entendeu? Eu não vou ligar não. Eu vou pessoalmente e vou acabar com a tua vida lá. Como é que é teu nome? Vai reclamar o que lá? Vai reclamar com a fiscalidade? Como é o seu nome? O cara tava pedindo dei pro cara mesmo. Como é teu nome, pô? Pô, sou do bem. Seu nome? Precisa mesmo. Como é que é? Precisa mesmo. Ah, pera aí, meu irmão. Tu tá querendo arrumar confusão comigo, né não? Pera aí, pera aí. Tu tá querendo arrumar problema. Fica na mão. Eu tô trabalhando aqui, porra. Calma aí, mano. Não, faz o seguinte. Toma aqui essa bairra de cereal light aí, entendeu? Tá quentinha que eu vim sentado nela a viagem inteira. Olha aqui. Olha aqui, moleque. Eu vou acabar com a tua... Vou acabar contigo naquele restaurante. Vou acabar com você. Quer essa mãozinha aí? Me respeita. Caralho. Fica com a merda da minha quentinha aqui também. Que eu não faço questão não, brother. Precisa ser uma pessoa boa do que ser igual a você. Toma isso aí e fica aí satisfeito aí. Deixa pança essa porra aí. Tá espertinho mesmo, né? Olha aqui. A tua quentinha tá quente. Claro, pô. A minha quentinha vai no compartimento especial. E as outras? Eu já falei, pô. As outras não é minha. É, irmão. Acredita que isso aqui é meu pedido, meu irmão. Olha aqui. As trogonofe com fritas, trogonofe de frango com fritas aqui. Foi isso que eu pedi. Caralho. Entreguei o errado pro cara da milícia. Ah, não é possível, meu irmão. Não é possível. Tu tá aqui de novo, cara? Tô trabalhando, cara. Tu quer programar comigo mesmo, né, não? Qual é? Aí, foi ele que pegou a tua quentinha. Foi tu que pegou a minha quentinha? É, eu não. Na verdade, foi um engano. Era a cecebola? Era a cecebola. Vou conversar pra você. Não, olha só. Rapaz, você não pode entrar aqui assim. Pagou mais barato nela, né? É isso? Não, mas é o problema que... Tá apanhando. Nossa, tá apanhando. É, deu um outro saúdo na tua cabeça. Tá apanhando. Obrigado.